Olha, vocês querem me desafiar, né? Eu sei que vocês querem vir pro X1, mas a minha desculpa pra morrer já tá pronta, entendeu? Vamos lá, seus sirigaita, vambora. Quero poucas, né? Pra cair comigo não, deixa eu lutear sozinha. Não dá pra matar no Pacaredas, né? Porque é X1, então beleza, vou me contentar com vocês roubando meu loot. Vamos pegar, né? Minha MP5 que tá aqui, demônio! Cacaxi, vambora, Cacaxi. Ficou certinho, mano, não atirou nem nada, a galera que tá aqui. Ai, que ódio! Como é que eu vou lutear, mano? Vou atirar vocês! Vou levar uma pita pro cadáver, cara. Te amo, minha vida! Olha, eu vou dar tão... Eu não vou dar tiga não, que é sacanagem. Te amo! Obrigada pela matoca, viu? Tá nojo, mano. Sai, meu guladão, pucu! Agora, calma. Rapaz, que que é isso? Vamos lá, vamos lá, troca o X1. Vamos lá, vamos lá. Carreata, carreata, você não sai... Para, para só, para! Ó, estragando o colete, mano. Aí, ó, vai ser aqui, ó, cabaré, ó. Aqui, aê, aê, ó. Aê, ó, aê. Pronto, vambora. Quem vai ser o primeiro que vai me matar? Quem é que vai? Ó, você é o segundo, porque você tem cara de ser pro play. Você me deu o gelo. Você, vem você aqui, ó. Aí. Reda aí, gente! Reda aí pro X1 com a menina! Pô! Tô muito confusa. Não sei quem é ninguém, filho. Que diabo é isso? Que eu não sei quem essa demunha tá? Que diabo é isso? Mano, eu realmente nem sei... Mano, eu realmente nem sei o que é isso. Vai ficar grudando a mira. Vai ficar grudando a mira. É isso? Boa! Acho que vai ser o próximo. Bora, bora pro próximo. Cadê o de camisa branca? Aqui, ó. Cadê o de camisa branca? Ah! 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 Tô errando muita tecla Bora, quem vai ser o próximo? Calma aí Bora Vem tu Aí, boa, boa, boa Vai ser o próximo Boa, 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 boa Vai ser o próximo Vem tu mesmo Kakashi O Kakashi Vem Boa Coelhão Também Tchau 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 Não avançou Fede aí, galera Tchau 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 Tchau